Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podemestre. Ative o sininho, se inscreva e deixe aquele like. Tamo junto e bom vídeo! O pessoal falou aqui, você batalhou contra o César em Manaus? Batalhei contra o César em Manaus? Que batalha é essa que eu não... Foi muito massa. É o Jogo da Rima, um evento que aconteceu em Manaus com prêmio em ação de 5 mil reais. Foi 2018. Show do Xamã. Foi um evento muito massa. E assim, foi uma experiência especial pra mim, porque foi a primeira vez que eu viajei sozinho, absolutamente sozinho. Eu tinha meio que essa parada, pô, sair sozinho e tal. E aí eu falei, mano, eu não vou perder uma batalha com premiação, com a parada massa, pra ir conhecer outro estado. Só porque eu tô indo sozinho, né? Então eu me desafiei e foi uma das melhores experiências da minha vida. Essa questão de você fazer as coisas sozinho é muito importante. Eu acho que... Eu acho que, mano, quebra o comodismo, né? Ou é você ou é você, não tem como, né? Então quebra o comodismo. Eu passei a ser um cara mais comunicativo de... Antes, tipo, eu tinha que chegar num lugar, por exemplo. Eu tinha que chegar aqui. Não tinha GPS igual tem hoje, né? Antigamente. Eu era aquele cara que não perguntava pra ninguém. Você só ia. Eu vou achar. Me fodia. Andava pra caralho, saca aí. Hoje eu tenho esse pensamento. Pô, é eu sozinho, mano. Mas eu posso correr atrás das informações aqui. Lá, mano, onde é que é isso? Então essa viagem me ensinou muito sobre isso. E eu dividi quarto com o César. Os MCs estavam em duplas nos quartos. E aí, não sabia também. Me colocaram no quarto com o César. Mas eu já conhecia o César, né? Eu conheci o César, ele não tava... O César tava começando a batalhar. Eu colei no Espírito Santo em 2015. Eu conheci esses mano tudo começando. 90, César, Feijó. Dei um rolezaço com Feijó lá. Então eu vi esses mano. Não tinha esse hype. Não tinha nada disso. Eu acompanhei meio que a evolução. Nesse do jogo da rima, o César já era um César grande. Ele não tinha sido campeão nacional ainda, se não me engano. Não, já sim. Foi em 2018, né? 2018, foi em 2017, né? Isso, isso. Então ele tava ali no ápice. E eu perdi pra ele na semifinal. Semifinal? Na semifinal. A galera fez uma divisão que eu achei legal. Tipo, tinha umas chaves da galera de lá, de Manaus. E umas chaves da galera de fora, na primeira fase, né? E aí foi afunilando. Aí eu fiquei nessa torcida. Falei, ah não, velho. Quero pegar o César na final. Mas deu ruim. Peguei na semifinal. Mas rimei bem. Foi uma batalha foda. Deu terceiro round. Ele realmente foi melhor. E ele foi campeão. Ele foi campeão. Ele pegou o mano de Manaus que, na época, ninguém sabia quem era. Mas sabe quem é hoje? O W, que já foi duas vezes pro nacional. Não sei se tu tá ligado nele. Sim, ele vai esse ano, não vai? Isso. Ele é brabo. Na época, ele ainda não tinha ido pra o nacional. Eu falei, mano, esse mano é diferente. Esse mano tem potencial. E o César ganhou dele. Foi um showzaço do Xamã. Uma parada que não tinha um público muito grande. Então a gente ficou ali muito perto. Foi uma experiência muito... Conheci o Bob esse dia. O Bob foi apresentador. O Bob tava. Então eles reuniram uma galera, né? Pegaram a galera de Brasília, de São Paulo, do Rio. Com todo mundo. Foi um evento muito massa. Jogo da Rima. Só jogar no YouTube lá. Jogo da Rima que tem as batalhas. Tem os vídeos. Tem essas batalhas aí. É uma coisa da hora. Você contra o César, mano. É, tem gente que nem sonha com isso daí. Foi massa. Foi massa. Imagino, mano. E esses rolês que você foi pro Espírito Santo? Faz muita amizade mesmo com os MCs, mano? Dá muito rolê? Isso pra mim é o maior presente que o hip hop me deu. Outro dia eu tava parando pra pensar. Tipo, onde eu estaria? Quem eu seria? Quem seriam meus amigos se não fosse o rap, a batalha e o hip hop? Porque cada canto que a gente cola, é isso aí. Você conhece alguém que vira amigo, que faz uma ponte, que depois faz um feat. O César foi assim, ó. Ô, mano, gratidão. O César, eu tava no Rio, na Batalha do Tanque. Uma batalha de dupla que rolou. Inclusive, tem muita viu essa batalha. Perdei uma final. Eu e Nan contra Budi, pouco e PK. Batalha de dupla no Tanque. Isso é muito antigo. A galera de hoje não conhece, mas essa batalha tem muita viu, inclusive. Lá no canal do Gaspari. E aí o César tava nesse dia e ele tava conversando. Acho que era a primeira vez fora do estado. Aí ele brotou do meu lado e falou, ô, mano, tu é o Marinho, já te acompanho e tal. Eu sou o César do Espírito Santo e tal. Eu dei um salve nele. Falei, ô, mano, que massa e tal. Que você vai batalhar, vamos nessa e tal. Aí eu acho que ele perdeu na primeira fase a dupla dele. E depois desse dia eu não tinha tido mais contato com ele, né. Aí rolou de eu ir no Espírito Santo. Colei lá com o mano que ia pra lá. Tinha família lá, né. Aí me chamou pra ir. Falei, vou. Vai que tá rolando uns movimentos lá. Aí dei um salve nos mano lá. Cheguei na carosa. Não conhecia ninguém, tá ligado? Aí dei um salve no mano que era o OJ. Salve, OJ. Aí ele falou, mano, tem a batalha aqui que eu organizo. Batalha da Lata em Vila Velha. Cola pra cá, tal, tal, tal. Vai tá os meninos, tal. Aí eu cheguei lá, tava os moleques tudo. Tava o 90. Tava o Feijó. Tava o César. Conheci uma galerona. Geral, né. O Dimas, que tem o canal do Dimas. O Dimas. Então conheci todo mundo nessa época. 2015. Estava ali começando o movimento deles. E aí eu fui campeão nesse dia. Acho que esse dia o 90 tirou o César e eu tirei o 90. Foi uma parada assim. Fui campeão. E de lá eu colei com o Feijó no Rua da Lama, né. Que é uma parada com esse daça lá em Minas. O Arroba tem uns bares. E ali eu fiquei muito de cara. Eu falei, mano, os caras também é hip hop. O Feijó colou comigo. Sentamos na mesinha no baile. Ele falou, mano, pera aí que eu vou fazer um corre. Tirou o CD dele da mochila. Começou a vender o CD. Já fez uma grana. Eu falei, caraca, que massa, velho. Pegamos o Balzão, o Feijó. Não, não, que é tudo nosso. Pô, pulou a catraca. Eu falei, caraca, os malucos é hip hop. É, os malucos é hip hop. Falei, que doido. E aí eu já criei o vínculo com eles. Desde essa época a gente já virou mais colado, né. Hoje em dia eu não converso tanto com o César, com o 90. Por causa das correrias do dia. O Feijó a gente troca ideia direta. Até porque ele estava também no projeto lá da NBA. Ah, tá. Então a gente está sempre em contato. Mas a galera ali do Espírito Santo, eu tive... Não vou dizer a sorte, que eu não acredito em acaso. Mas eu tive a honra de estar ali presenciando o começo ali. O 2015, onde eles estavam começando, se organizando, rolando batalha. E aí E aí E aí